Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um dos que vocês mais gostam, mais me pedem que são os vídeos de lancheira da semana então eu vou mostrar as comprinhas para as lancheiras da semana, de fruta, de outros produtos de mercado e em seguida eu já inicio com algumas opções de lancheira que eu mandei na semana para a lista, tá bom? e gente, já aproveitando, se vocês gostam de videozinho de lancheira, de rotina, de maternidade já dá like nesse vídeo se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo bom gente, vou mostrar algumas coisinhas que eu comprei para vocês então eu vou mostrar primeiro o croissant, eu gosto bastante de mandar o croissant que eu acho que ele fica bem bonitinho não é um pão barato né, porque vem com pantos aqui ó, sim mas ele fica bem bonitinho e eles gostam, eu não mando com muita frequência mas é uma coisa que eu gosto de mandar esses croissants esse daqui eu comprei no mercado Sonda, eu sei que o Sonda é gostoso, no Carrefour é gostoso e eu acho uma opção legal para mandar de vez em quando de besteira, eu comprei esses snacks aqui ó, que são assados e eles são bem gostosinhos, ela gosta bastante então, às vezes eu mando esses de industrializado esse daqui ó, eu comprei também no Sonda, mas vende em casa de produtos naturais eu comprei bastante, são umas porradinhas eu abri ele assim porque, vou mostrar para vocês né mas ele vende em casa de produtos naturais esse daqui é de alho, tem de queijo, tem vários mas são pãozinhos ó, e aí ele é temperadinho com azeite enfim, e é bem gostoso para mandar, desde mandar um salgadinho industrializado uma opção bem legal, e é super fácil de achar e esse daqui, eu também só mando em ocasiões bem especiais para ela tá, não mando muito, mas quando a gente sai na verdade né e na escola que eu já mandei duas vezes que é todinho né, ela adora esse mescalzinho e aí quando ela tá doente, alguma coisa assim eu gosto de mandar, porque eu sei que ela se esforça para tomar porque é o que ela gosta muito bom gente, comprei tapioca, que vocês sabem que não pode faltar na lancheira da Liz essa daqui, eu já mostrei para vocês que era a casa da tapioca eles fazem alguma fresquinha mas, se vocês não tiverem essa opção uma outra opção que a gente gosta, é essa da terrinha tá então eu sempre tenho dela em casa, que eu uso mais para receita porque ela é mais barata que essa mas, essa também dá para fazer e fica bem gostosa tá bom então, tapioca bom gente, vou mostrar para vocês as compras de frutas da semana aqui tem caquim eu não costumo mandar para a escola, mas eu comprei não sei se eu vou mandar, porque eu tenho medo de fazer muita sujeira mas eu comprei para a Liz às vezes eu dou antes dela ir para a escola mamão, que é uma das frutas que ela ama abacate, pitaia, banana e morango então, para a semana, são essas as frutas eu gosto muito de variando as frutas né então, para a semana, essas aqui dão tranquilamente ó terminei de mostrar as roupinhas para vocês agora eu vou iniciar com as lancheiras da semana lembrando que algumas lancheiras são exclusivas não são todas que eu coloquei e é vídeo curto, enfim né então, são exclusivas para esse vídeo longo mas antes, eu quero mandar um beijo especial para uma seguidora que está sempre aqui comentando sempre dando like nos vídeos, que é a Roberta Gonçalves ela sempre está super ativa logo logo eu vou voltar com os presentes para os seguidores que mais interagirem no canal então eu vou viajar, vou trazer lembrancinha para vocês então gente, não deixa de ver o vídeo do começo ao fim para não perder nenhuma informação importante e vamos começar as lancheirinhas da semana lancheira da Liz pronta então ó, aqui eu fiz uma pipoca essa daqui eu faço em micro-ondas então ela só vai água, sal e pipoca pode até pôr bastante, porque gruda mais aqui ela demora até para pegar então pode pôr bastante sal que ela não fica salgada não, tá? então, pipoca aí aqui ficou assim ó, a lancheirinha dela tá quente o vidro é pipoca eu mandei um pãozinho com patê de atum alface e queijo aqui tem uma pera que eu embrulhei no papel alumínio depois eu separo daqui, né? mas só coloquei aqui para mostrar para vocês umas bolachinhas, ó essa da Tortugueta só mandei umas quatro porque ela às vezes divide com os amiguinhos, né? então eu mandei um pouquinho mais dessa vez eu vou mandar de bebida, não, né? além da água eu vou mandar esse da Duny que ela gosta bastante eu acho que isso ela vai tomar pensando em montar a lancheira da Alice vou dar uma dica para vocês ela ama pão na chapa ama e aí o que eu faço? eu compro pão quando ele está fresquinho eu já tiro do saco de papel coloco saquinho em plástico amarro e congela congela ele fresco não deixa ele murchar nem nada aí tiro e pronto aí que eu deixo descongelar mas como eu vou fazer na chapa posso cortar ele já congelado passar a manteiga e já fica o pão na chapa assim eu não preciso ficar mandando pão de forma enfim, né? e ela realmente ama não sei se é esse a tapioca que ganha dos preferidos dela a primeira vez que eu mandei a professora disse que não conseguiu nem filmar de tanta felicidade que ela ficou ela tentou pegar o telefone para filmar para mim e não conseguiu e ela começou a gritar mas enfim ela ama pão na chapa então uma dica para vocês para filho que gosta de pãozinho na chapa é o pãozinho francês, né? é congelar essa lancheira eu nem gravei para fazer shorts, tá? porque fiz bem rapidinho e eu estou com vários vídeos aqui sem editar para vocês mas enfim eu mandei banana de fruta aí coloquei essa girafinha para ficar bonitinha mandei panqueca de banana essa panqueca eu já ensinei também para vocês mas ela é bem fácil a Liz gosta bastante e o pãozinho na chapa dela e prontinho a lancheira da Liz e essa daqui como ela está doente está comendo pouco eu tenho certeza que é tudo que agrada a Liz deixa-se dela comer bem ontem mesmo aqui eu mandei besteira enfim ela não comeu bem a lancheira então o pão na chapa eu sei que é algo que ela dá uma forçadinha a mais para comer banana ela ama e essas panquequinhas também então acho que ela vai se esforçar um pouquinho mais para comer ó gente mais uma opção de lancheira então aqui eu coloquei uma ameixa coloquei só os otrinhos para ficar bonitinho aqui tem um bolinho de cenoura com um pouquinho de brigadeiro aqui tem aquelas torradinhas que eu mostrei para vocês torradinhas que eu mostrei para vocês de alho até por assim que eu deixei ela um pouquinho no forno para ficar mais crocante e um croissant de manteiga com um pouquinho de queijo de recheio eu coloquei o queijo deixei derreter um pouquinho e aqui tem esse leite fermentado ele é meio pequenininho tem 80 gramas é perfeito para ela e aí prontinho a lancheirinha da Liz bom gente para lancheira de hoje eu vou usar rapidez eu gosto muito dessa opção fit aqui e eu acho o rapidez bem versátil dá para fazer meio pizza dá para fazer enroladinho dá para fazer tipo um taco enfim dá para fazer várias opções aqui e eu vou fazer com esse rapidez fit que é o meu preferido hoje na lancheira da Liz eu resolvi mandar rapidez eu passei o requeijão porque ele já serve como se fosse uma cola depois cortei coloquei o queijo prato mas pode ser o recheio da preferência de vocês fechei e passei o azeite com a gema de ovo fica mais bonito e mais douradinho com o resto de frutas que eu tinha em casa eu já fiz uma salada de fruta e mandei também um bolo esse bolo eu já ensinei aqui no canal tem receita coloquei uns olhinhos para ficar bonitinho gostou do vídeo? curta, comente e compartilhe para não perder nenhum conteúdo gente, iniciando mais uma lancheirinha da Liz e vou mostrar para vocês o que eu coloquei então aqui tem esfirra essa esfirra é de carne e tem receita no canal a única coisa que muda da do canal é que eu coloco 50% de aveia e 50% de trigo normal aqui tem umas mini coxinhas que eu passei só azeite e coloquei na airfryer morango coloquei essas folhinhas lembrando que tem sempre link ou nas minhas redes sociais ou nos próprios vídeos tem alguns links dos produtos que eu utilizo nas lancheiras e um danoninho aí de bebida eu vou mandar água e vai ficar essa a inspiração de lancheira do dia hoje na lancheira da Liz eu mandei pastel então eu peguei a massa de pastel recheei com mussarela e orégano depois fechei e pincelei um pouquinho de azeite com as sobras eu fiz snacks que eu também cortei pincelei um pouco de azeite e coloquei orégano e levei para assar na airfryer de fruta eu coloquei banana com leite em pó coloquei uns garfinhos lembrando que todos os itens que tem aqui tem uma aba nas minhas redes sociais como lancheira gostou do vídeo? curta, comente e compartilhe para não perder nenhum conteúdo e não deixa de se inscrever no meu canal gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram já dá like nesse vídeo se inscreve aqui no canal ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo tchau até o próximo vídeo